Olha a novidade que chegou Aerofólio Renault Duster Acabou de chegar o Aerofólio Ele veio pintado de preto fosco Combina com os detalhes Que já tem no carro E ele não faz por algum no carro Ele é fixado como o original Ele é com cola 3M Fixado com cola 3M Também ele tem um gancho aqui Que trava direto na lata E faz o contorno Certinho Um pequeno detalhe Que faz uma grande diferença Fica bonito Também é possível Pintar ele na cor do carro É isso aí meus queridos Mais um produto de qualidade Que você encontra aqui na nossa empresa Auto 230 acessórios Tudo para o seu carro E para a sua picada Talvez Música Música Obrigado.